Este é o módulo sobre o conceito intuitivo de derivada. Este módulo tem a contribuição de Ben Eater. É bastante interessante, com gráficos e tudo isso. O que ele tem de mais engraçado é o facto de ajudar a perceber o que é uma derivada. Na verdade, a derivada é o declive da reta tangente em qualquer ponto. Neste exercício, temos a representação gráfica de f de x igual a 2x³. Isto é 2x³. O que temos de fazer é arrastar os pontos cor-de-laranja para cima e para baixo. Os pontos cor-de-laranja representam uma reta. Ao destacar este ponto cor-de-laranja, como veem, esta reta aqui embaixo fica o cor-de-laranja. Este ponto está em zero, porque o declive desta reta é zero. Mas podemos ver que esta reta não é de todo tangente. Ou seja, o declive da reta tangente nesse ponto da curva 2x³ não é zero. Então, temos de arrastar isto, de modo a que se aproxime, tanto quanto seja possível ver a olho nu, do declive da reta tangente. Acho que é mais ou menos aqui. Parece-me estar muito próximo do declive da reta nesse ponto. Entretanto, podem ver aqui em cima. ddx de f em menos 2, a derivada de f quando x é igual a menos 2, é o mesmo que perguntar qual é a derivada quando o argumento da função é igual a menos 2. Esse é o declive. Ao colocar o ponto aqui em cima, estou a afirmar que o declive é igual a 24 nesse ponto. É uma boa aproximação, vista a olho nu. Agora, vamos fazer o mesmo para este ponto. Parece que o declive está a diminuir um pouco, mas continua claramente positivo. Parece rondar os 14 ou 15. Aqui o declive também diminui, mas continua claramente positivo. Está muito próximo de 5. O declive está a decrescer. Aqui está próximo de zero. Parece ser um ponto em flexão. O declive aqui é zero e vemos aqui a derivada de f em zero é zero, o que significa, em termos técnicos, que o declive da reta tangente, ou o declive da curva neste ponto, é zero. É horizontal e dá para ver isso. Depois vimos aqui. Queremos encontrar o declive, a derivada de f em 1. Agora o declive parece estar a crescer. Isto é interessante. Aqui o declive era claramente positivo, porém estava a decrescer à medida que nos aproximávamos deste ponto. Reparem que o gráfico estava cada vez mais horizontal. Entretanto, depois de zero, o declive começa de novo a aumentar. Neste ponto, queremos fazer uma tangente. Reparem, o declive aumentou em relação ao valor que tínhamos em 1. Aqui temos o declive. Depois fazemos este declive. Se nos aproximarmos, traçamos o gráfico da curva de derivada. Cá está. O que é interessante é que não determinámos a derivada em todos os pontos da curva. Fizemos-lo apenas em relação a estes pontos especiais, quando deslocámos estes pontos cor-de-laranja. Mas como pusemos os pontos cor-de-laranja suficientemente próximos do valor da derivada, numa aproximação olho-nudo do que deve ser a reta tangente, o módulo disse, ok, bom trabalho, e traçou todo o gráfico de declives das retas tangentes, ou seja, o gráfico da derivada. O que esta derivada nos diz é que, em qualquer ponto, este é o valor do declive da reta tangente. Apesar de não termos arrastado o ponto correspondente a menos 0,5, se chegarmos aqui, parece, não sei, talvez 2,5. Portanto, isto seria um pouco acima do 1. Este parece ser o declive da reta tangente aí. Ou se viermos até menos 2,25, o declive da reta tangente parece ser aproximadamente 30. Tendo a curva, temos também o declive da reta tangente, ou seja, da derivada, em todos os pontos que vemos aqui. Este exercício pareceu bastante interessante.